Mensagem com muito amor e carinho de Andressa para Nayara Podem existir mil obstáculos, mas nada fará com que meu amor por ti morra Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente que afogue o amor que sinto por você Subirei até a montanha mais alta do mundo, só para te ver, e de lá gritarei seu nome para ver se me ouve E se me ouvires, direi uma só frase, eu te amo E quando o vento passar, levará consigo o que eu disse E quando ele soprar em seu ouvido, escutarás junto ao vento, eu te amo E toda vez que o vento soprar em seu ouvido, não será apenas o vento, mas eu dizendo que te amo Música 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 Música